Olá, amigo prevencionista, espero encontrá-lo bem. Essa é a nossa aula sobre atenuação pelo método longo, mais completo e análise de frequência. Esse método, pessoal, serve para que a gente verifique a atenuação do protoroditivo em comparação ao nível de pressão sonora no qual o trabalhador está exposto, que foi medido no local de trabalho. Esse método aqui não é muito utilizado no Brasil, mas vocês vão entender, pessoal, que ele é um método muito, mas muito importante e ele leva em consideração as frequências na qual esse ruído está presente no local de trabalho. Então, como uma avaliação técnica, apesar de não ser muito utilizado nos nossos laudos, não é utilizado, é mais que uma avaliação técnica prevencionista, mas ela traz um benefício muito grande para a segurança das pessoas. Então, espero que essa aula seja útil a todos vocês. Essa aula faz parte do curso Avaliação e Controle do Ruído Ocupacional. Eu sou o professor Luiz Silva e estarei com vocês nessa aula. Então, vamos lá. Método longo, esse método mais completo aqui de análise de frequência, mais conhecido como método longo. Nós temos o método simplificado e agora nós vamos ver aqui o método longo. Então, no método longo, pessoal, nós vamos utilizar a tabela de atenuação do protoroditivo. Vejam que é a mesma tabela de atenuação da aula do método simples, mas lá nós utilizamos somente o NRRSF, o nível de redução de ruído e o Subject Fit. Aqui, pessoal, nós vamos utilizar todas as outras colunas. Então, o que nós temos nessa tabela de atenuação? Vamos lá. Então, nós temos aqui na primeira linha a frequência em Hz de níveis de pressão sonora, de som. Então, nós temos a frequência de 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 3150 Hz, 4000 Hz, 6300 Hz e 8000 Hz. Então, os protetores, eles apresentam o valor de atenuação, todos eles, para essas frequências, isso é um padrão, tá? E daí nós temos, pessoal, o valor de atenuação para cada frequência e o desvio padrão. Então, por exemplo, eu tenho aqui no meu protoroditivo que ele tem uma atenuação em 1000 Hz de 23 dB, mas o desvio padrão é de 5, ou seja, eu não posso considerar só 23, eu tenho que levar em consideração o desvio padrão, então eu vou tirar o desvio padrão desse valor de atenuação. Então, eu posso considerar ali, pessoal, que para 1000 Hz ele vai atenuar no mínimo 18 dB, que é o resultado dos 23, em 1000 Hz, tá? Dos 23 dB menos os 5 do desvio padrão, que não vai dar 18. Então, para 1000 Hz eu posso ali, né, ter mais uma confiabilidade maior ali, que ele vai atenuar 18 dB, porque eu estou aplicando o desvio padrão. Então, isso vale para todas as frequências. Então, olha que coisa interessante. No NRRSF eu tenho aqui um valor de 19 dB. Considerando um ruído de 1000 Hz, esse trabalhador, pessoal, ele pode estar protegido com 18 dB. Então, às vezes, na hora de selecionar a proteção, isso pode ser relevante, né, no momento da escolha, por exemplo, de um protetor auditivo, tá? Então, no método longo, a gente vai olhar todas essas colunas, todas as frequências. Então, eu tenho na primeira linha a frequência, na segunda o valor da atenuação em dB, e na terceira linha esse desvio padrão que eu vou aplicar sobre o valor da atenuação. E o que seria, né, essas frequências utilizadas aqui no protetor? O que seria uma avaliação com filtro de banda, com banda de oitava? Porque para utilizar o método longo, a gente precisa fazer uma avaliação com banda de oitava, né, com sonômetros, com filtro de banda de oitava. Então, quando a gente ouve falar, né, ah, uma avaliação com filtro de banda de oitava é mais técnica, prevencionista, para quê? Para que a gente possa aplicar o método longo, né, dos protetores auditivos. E com isso a gente consiga, né, ter, pessoal, uma confiabilidade maior na proteção desse EPI, de acordo com a característica do som. Então, vamos lá. O que é esse sonômetro com filtro de banda de oitava? Esse sonômetro, pessoal, ele mede o ruído dentro de uma faixa de frequência que consegue ser captadas pelo seu microfone, né, no momento ali da captação do ruído, tá bom? Então, o que seria esse filtro de banda? Nós temos aqui, pessoal, várias frequências, né, de n hertz, e essas frequências nós chamamos aqui de frequência central. E são as bandas de oitava, tá bom? Então, nós temos aqui, pessoal, as bandas de oitava e as bandas de terço de oitava. Então, na avaliação com bandas de oitava 1 para 1, nós utilizamos essa primeira parte aqui, né, dessa representação gráfica. Nas avaliações com bandas de terço de oitava, ou seja, avaliação de banda de oitava de 1 para 3, aí nós utilizamos essa segunda parte. Então, uma banda de oitava, de 1 para 1, é uma banda de frequência em que a frequência mais alta é o dobro da frequência mais baixa. Então, se a gente olhar aqui, né, nós temos 31,5 hertz na banda de oitava, o dobro, pessoal, é praticamente ali o 63, né, o dobro de 63, aí tem um arredondamento aqui, é praticamente 125, 125, daí o dobro 250, então, na banda de 1 para 1, a frequência seguinte, ela é sempre o dobro da anterior. Agora, na banda de 1 terço, né, 1 terço de oitava, nós temos que a frequência mais alta é 1,26 vezes maior, não é duas vezes maior, não, é 1,26. Então, de 25 para 31 é 1,26 maior, 31 para 40 é 1,26 maior. E daí nós temos, pessoal, 3 frequências dentro de uma banda de oitava, né, de 1 terço comparado de 1 para 1. Eu sei que isso parece complexo, não faz muito sentido, talvez, né, aplica, não faz muito sentido esse conceito nas avaliações do ruído, mas é importante a gente saber de onde vem isso, né, porque a gente vai usar o filtro de banda, os equipamentos com filtro de banda de oitava para esse método longo, né, de atenuação dos protetores auditivos. Então, na banda de oitava, pessoal, nós teremos essas frequências aqui sendo avaliadas, né, nós teremos, perdão, essas frequências aqui. E daí, nos protetores auditivos, nós vamos avaliar com banda de oitava, ou tem equipamentos com banda de 1 terço de oitava também, né, nós vamos avaliar, pessoal, o nível de pressão sonora em cada frequência, né, Então, o ruído, ele tem frequências diferentes, e frequência é aquilo que caracteriza o som. Então, a gente vai utilizar um equipamento que vai ter um filtro, ele vai detectar qual o valor do nível de pressão sonora em cada frequência, em cada espectro desse som, tá bom? E como isso é demonstrado nos equipamentos, nos sonômetros, com filtro de banda de oitava? Então, o filtro de banda de oitava em um sonômetro vai possibilitar a seletividade de medida de nível sonora em faixas diferentes de frequência. Então, nós temos aqui, por exemplo, uma parte do relatório de dose de um dosímetro. E nós podemos ver aqui, pessoal, que para as diversas frequências, né, de frequências de banda de oitava, de 1 para 1, né, nós temos aqui o valor da intensidade de som, nível de exposição. Então, nós temos aqui que para 31,5 Hz, o nível é em torno de 52,27. Para 63, né, já subiu aqui para 63, é isso, né? 63. Para 125 Hz, 70. Para 250, 75. E nós temos ali, pessoal, 80 decibéis em uma frequência de 500 Hz, tá bom? Então, o nosso equipamento vai nos dar, no relatório de dose, quando ele tem, claro, o filtro de banda de oitava, esse gráfico, pessoal, ou esse resultado. E daí a gente vai ter condições de avaliar para cada frequência qual é o nível de pressão sonora e daí aplicar o método de atenuação, o método longo de atenuação dos produtores auditivos. Vamos agora fazer um exercício aqui, né, através de um exemplo de como aplicar isso, pessoal. Então, eu tenho aqui o relatório de dosimetria de ruído a partir de um medidor com filtro de 1 para 1, banda de oitava. E ele apresentou os seguintes resultados. Então, aqui para todas essas frequências, em banda de oitava, ele me deu o valor do nível de pressão sonora, tá bom? Agora, com isso, eu vou olhar a tabela de atenuação do meu protetor auditivo. O protetor utilizado possui a seguinte tabela de atenuação, que está lá no certificado de aprovação do EPI. Então, a tabela está aqui embaixo para nós, né? Então, a gente vai utilizar essa parte da tabela, exclui o NR e RSF, porque esse é o método simples, né? A gente está avaliando aqui agora pelo método longo, tá bom? Nessa avaliação, pessoal, é sempre recomendável utilizar os valores do desvio padrão multiplicados por 2 em cada banda de frequência. Então, veja que para cada coluna, em cada coluna, em cada banda de frequência, eu tenho um desvio padrão. Então, por exemplo, para 125 Hz, meu desvio padrão é de 5. Para 250 Hz, é 5 também. De 2.000 Hz, meu desvio padrão é 2. Para 4.000 Hz, meu desvio padrão é de 6. Eu vou aplicar, pessoal, para ter 98% de confiabilidade, no método longo, eu aplico 2 vezes o desvio padrão para ter 98% de confiabilidade, né? Dessa avaliação. De que esse protetor, ele vai atenuar corretamente para aquele nível de pressão sonora que eu medi, tá? Então, eu vou aplicar, pessoal, 2 vezes o desvio padrão. Muito bem. Então, eu vou representar toda essa avaliação dentro dessa tabelinha aqui. Então, eu tenho aqui as frequências, né? Que o meu protetor auditivo apresenta. Eu tenho o nível de pressão sonora que eu avaliei em cada frequência. Veja que eu não vou utilizar, né? Todos os valores, todas as frequências que o meu equipamento me apresenta. Eu vou utilizar aquelas, pessoal, que eu tenho na tabela de atenuação do protetor auditivo, tá? Por exemplo, no relatório de dose, eu tenho o valor de intensidade medido em 16.000 Hz. Mas eu não tenho, pessoal, na tabela de atenuação do protetor, 16.000 Hz. Eu tenho até 8.000 Hz. Então, eu vou utilizar nessa tabela o valor do nível de pressão sonora que eu encontrei por 8.000 Hz, tá bom? Então, lembre-se que a gente está fazendo aqui a avaliação para atenuação do protetor auditivo. Então, eu vou me basear na tabela de atenuação do protetor auditivo, tá? Então, aqui eu tenho os níveis de pressão sonora que foram avaliados pelo dosímetro, pelo sonômetro com filtro de banda de oitava. Aqui eu tenho o valor de atenuação do protetor auditivo para cada frequência, cada faixa de frequência, também peguei a tabela de atenuação. Aqui eu tenho o desvio padrão que eu também obtive no certificado de aprovação do EPI, que eu tenho também na tabela de atenuação do CEA. Então, até agora, pessoal, eu só preenchi dados da tabela. Então, nessas quatro linhas, pessoal, foram só dados que eu já tinha, né? Então, eu peguei frequência, tabela de atenuação do EPI, nível de pressão sonora eu peguei do relatório de dosimetria do meu equipamento, atenuação para cada faixa de frequência eu peguei da tabela de atenuação do CEA e o desvio padrão também da tabela de atenuação do CEA. Agora eu começo a preencher, pessoal. Vamos lá. Próximo passo, eu vou multiplicar o desvio padrão por dois. Lembra que eu considero duas vezes o desvio padrão do método longo? Então, duas vezes o desvio padrão. Eu vou utilizar isso agora nessa linha. Então, aqui nessa linha, eu multipliquei o desvio padrão por dois. Então, está tudo representado aqui. Tá bom? E em seguida, o que eu fiz? Eu peguei a atenuação efetiva do protetor. Eu tenho a atenuação aqui, pessoal. Eu representei nessa linha aqui a atenuação do protetor auditivo que eu tenho no certificado de aprovação dele. e eu subtraí da atenuação o valor de duas vezes o desvio padrão. Então, se eu tenho aqui uma atenuação no meu protetor de 23, menos duas vezes o desvio padrão, que é 10, vai me dar uma atenuação efetiva de 13. 13 para 125 Hz. Por exemplo, para 1000 Hz, eu obtive uma atenuação efetiva do protetor de 13 também. Uma coincidência aqui. Então, eu tenho uma atenuação de 23, menos o desvio padrão de 10. Por que 10? É duas vezes o desvio padrão. Desvio padrão, eu vou chamar aqui de ajustado. Então, eu tenho aqui uma atenuação de 13, porque é 23, a atenuação menos 10 do desvio padrão ajustado. Ok? Por exemplo, para 4000 Hz, a atenuação desse protetor é de 33. 33 menos duas vezes o desvio padrão. Então, eu vou obter... Opa, duas vezes o desvio padrão aqui de 12. Então, eu vou obter um valor de atenuação efetiva de 21. Que vai ser ali 33 menos 12, vai me dar 21. Então, pessoal, a gente vai ter aqui o valor de atenuação para cada faixa de frequência ajustado, considerando duas vezes o desvio padrão. Então, pessoal, eu vou ter condições agora de avaliar qual o nível de pressão sonora com o uso do protetor, que é o meu interesse, né? Eu quero saber quanto o trabalhador está exposto com o uso desse protetor. Então, como eu vou chegar nesse valor? Eu vou pegar o nível de pressão sonora que eu medi, que está lá no meu relatório de dose, menos o valor da atenuação efetiva do protetor, que foi ajustado, considerando duas vezes o desvio padrão. Então, eu vou ter aqui, por exemplo, com a 125 Hz, um valor de 70,1. Então, o trabalhador está exposto a 83,1, mas com o uso desse protetor e atenuação de 13 nessa faixa de frequência, o trabalhador, no final, vai estar exposto com o protetor a 70,1. Então, você vai fazer isso para todas as faixas de frequência que você tem na tabela de atenuação do seu IPI. Tá bom? Lembre-se, né? Considera duas vezes o desvio padrão para você poder subtrair da atenuação desse protetor. E daí, essa atenuação do protetor ajustada é que você vai utilizar para subtrair do nível de pressão sonora que você efetivamente mediu. Acabei aí? Não, pessoal. Eu preciso encontrar um valor único para tudo isso, né? Qual é o nível de pressão sonora que atinge esse trabalhador com o EPI? Considerando, pessoal, todas essas frequências, né? Essas faixas de frequência. Então, o que eu vou fazer? Pessoal, eu vou somar, eu vou encontrar o nível de pressão sonora resultante. Então, eu vou somar todos esses níveis aqui. E é uma soma, lembra, logarítmica. Então, você pode utilizar aquele método, aquela tabela que eu apresentei para vocês ou a equação também de soma de nível de pressão sonora. Então, aplicando essa soma do nível de pressão sonora, nós temos um valor de 73,57. Então, com o uso do protetor, utilizando o método longo, nós temos aqui um resultado de 73,57. Avaliamos aqui também o nível de pressão sonora que atinge o trabalhador sem o EPI. Então, fazendo a soma dos níveis de pressão sonora antes do fornecimento do EPI, antes de aplicar nessa tabela o EPI, nós temos, através dessa soma logarítmica também, 82,44. Então, nós saímos de 82,44 com o EPI, utilizando o método longo, foi para 73,57. Finalizamos aqui a nossa aula do método longo de atenuação dos protetores auditivos através da análise de frequência. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Disponibilizo a todos aqui também as referências bibliográficas. Obrigado e até a próxima aula. Obrigado e até a próxima aula.